O seminário contou com a participação do conselheiro do Diretório Central dos Estudantes e de representantes dos 22 centros acadêmicos da UFLA. Esse é o momento para finalizar a programação da antiga semana acadêmica, que a gente passou a chamar de Fórum de Integração Universitária, que vai ser um meio de São Sul e Sudeste de Minas. Então a proposta aqui é realmente fechar como esse evento vai ser. Então a gente está trabalhando para descrever que tipo de atividade a gente vai ter, a que tipo de público que a gente vai atender. A intenção do Fórum é promover debates nas diversas áreas do conhecimento, interação entre estudantes, professores e profissionais de outras instituições do país e a atualização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. O evento, segundo Paulo, será realizado em maio. 23h29 de maio e vai ser voltada para a comunidade da cidade de Labras, para o público das sete universidades federais do consórcio e vai ter um caráter muito diferente das outras semanas acadêmicas. A ideia é ampliar a participação. Então nós vamos ter atividades culturais, atividades esportivas, além da clássica, programação técnico-científica, cursos, cursos para produtores rurais. O Fórum de Integração Universitário conta com o apoio da Universidade Federal de Labras, do DCE e também dos centros acadêmicos da instituição. Nesse momento a gente está reunindo pelo menos um representante de cada centro acadêmico e o DCE e além disso a gente ainda conta com o apoio dos DCEs das outras universidades, das sete universidades. A gente já começou a contactá-los e eles estão de acordo e vão participar e querem estar aqui com a gente. É uma construção muito maior do que nos últimos anos.